Selimar Magazine veste você e toda a sua família e sempre com promoções, ofertas, novidades pra você, cliente TV Max. Lembrando que se você vier na loja e falar que assistiu a propaganda na TV Max, 10% de desconto à vista e parcelamento em até 6 vezes nos cartões. Facilidade, parcelinha que cabe dentro do seu bolso. Look masculino essa semana, atenção, olha só essas imagens, gente, olha só esta camisa maravilhosa, não gente, super descontraída. Aqui você também vai encontrar, gente, camisas polos da marca Flagra, olha só que charme, que sofisticação, que elegância, que bom gosto. Calça jeans aqui na Selimar Magazine você encontra variedades, diversas cores, tamanhos, lavagens, aqui na Selimar é assim, veste a família por completo. Agora mamães, atenção, olha só estes conjuntinhos femininos para sua princesinha, vão ficar verdadeiras rainhas. Só aqui na Selimar Magazine que se preocupa com as nossas crianças, não é verdade? Agora também tem para os nossos príncipes, olha só aqui, olha que charme, que elegância, fala a verdade. Não, gente, bom gosto, sofisticação, tá fazendo frio aqui em Piracicaba, gente, a gente nunca sabe quando é que faz frio, quando é que faz calor. Garanta já o seu aqui na Selimar Magazine. Agora mamães, vocês conferiram a moda aqui para os seus filhinhos, vamos conferir agora para você também se vestir muito bem. Olha só esta bata aqui maravilhosa, que charme, manga flair maravilhosa. Olha só esta outra aqui com estampa incrível, super descontraída e leve, gente. Foi como eu disse, a gente nunca sabe quando faz calor, quando faz frio. Garanta já a sua peça no seu guarda-roupa imediatamente, mais moda feminina. Olha só esta calça, maravilhosa, que elegância, não, gente? E agora nós vamos conferir aqui também algumas blusas da marca Joana. Lembrando que aqui na Selimar você vai encontrar também modelos plus size. E olha só a variedade que você encontra em calças jeans. Para menino, para menina, para mamãe, para o papai, para a família por completo. Olha só, como eu disse para você, calça jeans tem também tamanho plus size aqui na Selimar Magazine. E olha só, cheia de detalhes. É a Selimar que se preocupa sempre com o bom gosto, a sofisticação e a elegância que eu tanto falo. A Selimar Magazine fica aqui na Moraes Barros, 1659, no bairro Alto, aqui em Piracicaba. Selimar!